Em nome da Agência Nacional de Telecomunicações, parabenizamos o presidente eleito, Luiz Lácio Lula da Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Como primeira agência reguladora do país, e às vésperas de complementar seus 25 anos de história, a Anatel se coloca à disposição da equipe de transição, seja por meio do fornecimento de informações setoriais e regulatórias, da colaboração de seu corpo técnico, ou de quaisquer outras contribuições que possam ser necessárias nesse momento. A transição pacífica e republicana entre governantes é pilar fundamental de nossa democracia. É também indispensável para o desenvolvimento econômico e social e para o ambiente de negócios e setores regulados, como é o caso das telecomunicações. Nesse sentido, louvo o trabalho da Justiça Eleitoral ao garantir lisura e tranquilidade nos processos relativos às eleições de 2022. Louvo também a atuação das prestadoras de telecomunicações, que, com a intermediação da Anatel, cumpriram prontamente as decisões emanadas pela Justiça Eleitoral e garantiram a conectividade necessária, colaborando para o fortalecimento dos processos democráticos.